Nos últimos dias, Portimão recebeu a maior competição de vela adaptada alguma vez realizada a nível mundial. Esta prova assume um papel fundamental em matéria de inclusão e mostra que o mar e o vento são para todos. Há muitas coisas que fazemos que sabemos o que acontece sobre o mar e com experiência podemos realmente gestionar o mar e o mar. Eu fui nascido com essas armas, sim. E você nunca pensou que você pudesse voar uma vez? Eu não tinha uma ambição, eu não tinha uma ambição. Eu nunca pensava que fosse possível. Eu pensava que fosse possível se fosse possível se fosse muito eletrônico. Eu não pensava que fosse possível fazer isso com a poder das minhas próprias ferramentas. Mas é meio mágico para mim também, eu tenho que dizer. Eu tive que comprar um voo para aprender a sair. E eu tive que descobrir como adaptá-lo. Eu era 57 anos antes de decidir. Eu só vou fazer isso. Eu vou dar toda a minha energia para fixar esse problema. Posso perguntar a você agora? Eu estou 62. Isso foi 5 anos atrás. Mary, tal como Olivier, estão entre os 200 atletas que em Custimão têm estado a competir no campeonato de mundo de vela adaptada. Às vezes os pés fazem de braços, os braços não contam com as pernas, mas são todos capazes de andar sozinhos no mar. Nem que para isso o barco, as velas, sejam manobrados por uma palhinha que o queixo empurra, tal como acontece na cadeira de rodas. Estes dias faz-se magia. Até pelas histórias que vocês já viram e as pessoas que vocês já entrevistaram. O muro no estômago eu acho que é... Terá que funcionar como um catalisador, um elemento motivador para nós continuarmos a fazer estas coisas. Para Portugal se identificar claramente como um país acessível, um país com excelentes condições para a náutica e que dá oportunidade a todas as pessoas de praticar desporto, e neste caso em particular praticável. Não só precisamos de bons líderes, mas também precisamos de pessoas que nos cativem, que nos motivem, que nos deem alento para continuar a fazer. Estas pessoas são assim? Essas pessoas são mais do que isso ainda, eu acho. Porque elas, para além disto tudo, ainda são exigentes, que é bom. Porque dizem-nos o que é que temos que melhorar. Houve-se falar em trabalho e foco para alcançar vitórias em sonhos e em dias de mar que, por causa do vento, têm ido dos 8 aos 80. Tivemos um dia de 10 nós e tivemos um dia de 30 nós, com uma tempestade pelo meio. Mas não são essas as tempestades que dão mais luta. Uma das velejadoras irlandesa, ao entrar para o ferry, não a deixaram entrar porque ela não tem braços, conduz o seu carro com os pés, como tudo o resto que faz é com os pés, e não a deixaram entrar porque ela não era capaz de desatrelar o carro sozinho. E é uma coisa que ainda hoje falando quase me promove porque, efetivamente, isto é uma coisa muito forte para estas pessoas e... Desculpa. Eu acho que o nosso papel na vida também é isto, é ajudar os outros. E essa foi a história que ainda hoje me promove muito porque ela voltou a ouvir cá agora... É a Mary que já falamos com ela. São gigantes na vontade de serem completos dentro de um barco à vela. O bateu é o único veículo que podemos conduzir. Ele desliza sobre a água e não temos a impressão de pessoas com reduzida mobilidade. Então, para nós, é simplesmente um espaço de liberdade. É mágico. Representa uma maior autoestima, mais um conforto maior em termos físicos, porque a embarcação puxa muito por nós. A vela, na minha vida, é um professor. Ou seja, na vela nós trabalhamos com diversos fatores. Temos de saber lidar com pouco vento ou com falta de vento, mas não podemos criar situações que não existem. E para a minha vida pessoal, quer seja para o trabalho e para outras situações, é aprender a lidar com aquilo que eu tenho e não criar algo que não existe. Eu gosto de um esporte que eu posso fazer com as minhas possibilidades. Quando eu estou livre, eu posso ir onde eu quero ir. Você se sente completo? Sim. Não vão todos os dias para o mar, mas os dias que vão valem por uma vida. Foi apresentado ontem o Segredo de Spinoza.